Salve, salve, galera! Games Rulis e eu, Vini, de volta. E hoje trazendo pra vocês um quadro novo que eu tô querendo iniciar aqui no canal, que eu, por enquanto, eu vou chamá-lo de Teorizando e Explicando. Esse quadro vai ter como objetivo teorizar, trazer algumas teorias e também explicar certas cenas que em alguns jogos podem ser bem confusas, serem bem interpretativas, pra sanar todo tipo de dúvida que elas geram na cabeça dos jogadores, tá bom? Bom, esses vídeos serão feitos principalmente a respeito das sagas que eu já trouxe aqui pro canal, tá? Ou das que eu vou trazer, como Metal Gear, Metroid, Parasite Eve, The Witcher e etc. Mas se caso vocês tiverem algumas teorias ou explicações que vocês querem que eu traga em específico, é só avisar aí nos comentários ou a gente pode fazer algum tipo de votação, sei lá, que aí eu dou um jeito de trazer pra vocês numa boa, beleza? Bom, e pra gente começar direito com esse quadro aqui no canal, nada melhor do que falar sobre a série mais assistida aqui do Games Rulis, que é Metal Gear. Falando também sobre o personagem que provavelmente é o favorito da maioria dos fãs da série, não é o meu personagem preferido particularmente, mas é um dos que eu mais gosto também, que não é ninguém menos que Big Boss. Mas o que nós falaremos sobre Big Boss? Bom, aqui eu vou resolver uma dúvida que eu sei que é bastante frequente entre os jogadores da saga, Eu sei que muita gente às vezes fica comentando sobre isso por aí e às vezes não sabe o que está comentando de verdade, então eu vou resolver essa questão definitivamente. A pergunta é, quantos comas Big Boss sofreu durante toda a saga Metal Gear? Tem gente que acha que foi só um, tem gente que acha que foram dois, tem gente que acha que foram três, e qual que é? Qual que é a real? Pode deixar que nesse vídeo eu vou explicar tudinho, demorou? Então, pra começar, a gente tem que ir lá direto na origem do problema. Por que que existe essa divergência de ideias? Por que que tem gente que acha que foi um, tem gente que acha que foi dois, tem gente que acha que foi três? Por quê? Então, o problema se inicia lá no terceiro jogo canônico da série, em Metal Gear Solid 1. Durante a cutscene, um pouco antes da luta entre Liquid e Solid Snake, lá em cima do Metal Gear, aquela luta que eles saem na mão mesmo, na porrada, o próprio Liquid explica por que que ele e o seu irmão, Solid Snake, são clones do Big Boss. Porque até aí, tipo, no jogo anterior, no Metal Gear 2 Solid Snake, o nosso protagonista lá só tinha descoberto que ele era filho do Big Boss. Mas ele não sabia por quê, e ele nem fazia ideia de que ele era um clone. Muito menos, ele também não entendia por que que o Liquid era irmão dele, por que que eles eram gêmeos e tal. É nesse momento aí que o Liquid explica tudo, ele explica sobre o projeto Lesão Faustos Terribles e tudo mais. Só que, durante essa explicação, tem uma fala do Liquid que é muito contraditória, não contraditória, ela é polêmica. Porque ele fala o seguinte, ele fala que durante um coma que o Big Boss teve, o Big Boss sofreu algum tipo de ferimento e ficou em coma, que os genes dele foram coletados para ele ser clonado. Devido a essa fala aí, tem muita gente que já começou a fazer confusão em um monte de coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, o cara pegou essa informação e sem prestar atenção em outras coisas que foram faladas na saga, ele já interpretou que, tipo, esse coma aí que o Liquid citou é o mesmo coma que o Big Boss sofreu no final do Metal Gear Solid V Ground Zeroes. E aí tem gente que acaba achando que foi no período entre o Ground Zeroes e o Defenton Pain que Solid e Liquid foram criados. O que é um baita erro, uma baita, digamos assim, uma baita gafe falar sobre isso. Eu já vi muita gente que tem canais considerados grandes, assim, vários meios de divulgação, de entretenimento na internet, comentar que foi nessa época aí que o Big Boss foi clonado, o que não é verdade. Se você jogar o Metal Gear Solid 4, por exemplo, lá é falado que os clones foram criados em 1972. Acho que nem só no 4 é falado, em vários locais onde as timelines da série são mostradas, você vê lá que o projeto Les Enfants Terrible se iniciou em 1972. Então foi nesse ano em que o Solid e o Liquid nasceram e o coma do Ground Zeroes só foi ocorrer em 75. Então, 3 anos depois. Isso aí, essa informação, não bate, né? Tô provando aqui pra vocês que esse coma aí que dizem que ele teve enquanto ele foi clonado, não foi o mesmo coma do Metal Gear Solid V do Ground Zeroes lá, no final do Ground Zeroes. Beleza? Além disso, tem um outro coma. Esse coma é o mais, assim, esse não gera dúvidas nenhuma, que é o coma que ele sofreu depois de Metal Gear 2 Solid Snake, né? Quem já jogou Metal Gear Solid 4 sabe que no final do jogo o Big Boss aparece vivo e ele conta que ele ficou em coma induzido por um bom tempo, devido às nanomáquinas que o Major Zero implantou no cérebro dele e tal, porque ele precisava ficar vivo ainda, porque ele tinha sido queimado e tudo mais. Então, ele teve esse coma. Esse coma não existe nenhuma dúvida quanto a ele. Beleza? Ah, Vini, então tá tudo explicado. Aí foram 3 comas que o Big Boss sofreu. Um lá, o primeiro de todos, que foi que ele sofreu por um motivo que não foi explicado, que aí ele acabou sendo clonado. 3 anos depois, ele acabou entrando em coma de novo, lá por causa do Metal Gear Solid Ground Zeroes. E depois teve esse coma aí no final do Metal Gear 2 Solid Snake, que depois que ele apanhou lá pro filho dele, ele também entrou em coma e ficou até o período do Metal Gear Solid 4. Não é isso? Não. Não é isso. A resposta correta para o número de comas que o Big Boss entrou na saga são duas vezes só. Ele só entrou em coma duas vezes. Mas, porra, Vini, agora ferrou, cara. Não tô entendendo nada. Como é que foram duas vezes se você acabou de me citar três vezes? Então, o problema está lá na informação que Liquid passou em Metal Gear Solid 1. Como assim? Ele passou uma informação errada? Liquid mentiu de propósito pro Snake? Ele falou coisa que ele não sabia? Não, não é bem isso que aconteceu. Na verdade, a resposta é muito mais idiota do que parece. Mas é que tudo não passa mesmo de um erro de tradução da versão japonesa de Metal Gear Solid 1 para a versão americana, tá? Um cara lá, sei lá, provavelmente algum estagiário. Não, tô brincando. Mas fazendo uma piada aqui. Não sei, provavelmente o cara pegou o texto lá da versão japonesa, jogou no Google Translator lá e saiu alguma coisa errada. Porque o que o Liquid fala mesmo naquela cena não foi que o Big Boss entrou em coma. Ele fala que devido a algum ferimento que ele teve durante sua trajetória militar, ele acabou ficando estéreo. E foi por isso que ele não pôde ter filhos naturalmente, e precisou, digamos assim, ser clonado, tá? Não teve nada a ver com coma. Isso aí é uma informação errada. Um grande erro de tradução. Na verdade, Metal Gear Solid 1 possui vários, vários, vários mesmo erros de tradução que acabam criando várias incompatibilidades com a série. Na minha opinião, Metal Gear Solid 1 precisaria passar por um processo de redublagem pesado, porque possui muitos erros mesmo, tá? E esse aí do coma é só um deles, beleza? Ah, Vini, então quer dizer que o Big Boss ficou estéreo. Sim, ele ficou estéreo. E essa informação bate bastante com uma informação que é passada lá em Metal Gear Solid 3, tá? Quem aí acompanhou meus vídeos, ou quem é bem fã da saga mais acirradamente, assim, caça informações de tudo que é fonte e tudo mais, deve se lembrar que é dito que o Big Boss, em algum período da sua carreira militar, até mesmo antes dele ter participado lá da Operation Zekiter, ele participou de um teste de uma bomba nuclear lá no atol de biquíni. E lá ele acabou ficando exposto à radiação e, por isso, ficou estéreo. Na verdade, é desse momento que o Liquid se refere na hora lá no Metal Gear Solid 1. Não teve coma nenhum, tá? É um grande erro de tradução. Volto a repetir aqui pra vocês. Puta, Vini, agora sim as coisas realmente fazem mais sentido na minha cabeça, cara. Eu sempre tive essa dúvida aí do número dos comas e você resolveu pra mim. É, então, eu tô ligado que muita gente mesmo, muita gente já viu me perguntar no particular essa parada dos comas. Então eu resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês explicando. Então vamos recapitular tudo aqui e fazer as ligações. O que o Liquid diz lá no Metal Gear Solid 1 foi que o Big Boss ficou estéreo, não que ele entrou em coma. Beleza? Beleza. Essa informação bate com a informação passada lá no Metal Gear Solid 3, falando do atal de biquíni, que ele ficou exposto à radiação e que foi nesse momento que ele ficou estéreo. Beleza? Beleza. Então, essa informação aí também já bate com aquele negócio que eu falei, que os comas lá não são os mesmos do Metal Gear Ground Zeroes com esse coma, entre aspas, aí. Então que o Big Boss foi clonado em 72, ele estava acordado, tá? Ele só era estéreo. E, no final do Ground Zeroes, foi o primeiro coma dele, aquele foi um coma mesmo que ele sofreu devido ao acidente do helicóptero lá e tudo mais. E o segundo coma veio lá, que é aquele coma lá que não é muito discutível, que é, tipo, tá muito bem provado, muito bem explicado na saga, que é o coma do Metal Gear 2 Solid Snake, que dura até o Metal Gear Solid 4. Beleza? Dúvida sanada? Tudo certinho agora pra vocês? Então demorou. Caso alguém venha querer falar pra vocês, não, na verdade foram três comas, foram não sei o quê, você fala aí, você explica pra ele que não, tudo não passa de um erro de tradução lá no Metal Gear Solid 1, naquela fala em específico do Liquid. Beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, né, espero que eu tenha escolhido um tema que tenha sido de agrado, pelo menos da maioria aqui do canal. Eu acho que vai ser um quadro que vai ter grande futuro, assim, né, pra eu continuar fazendo, vai chamar bastante atenção, vai trazer um grande número de visualizações e eu quero muito o feedback de vocês, tá, eu quero muito saber o que vocês acharam, porque temas desses, como dúvidas, teorias, o que foi falado em tal jogo, por que tal cena aconteceu, é muito abrangente Metal Gear, é uma coisa que dá pra enriquecer ainda mais o canal e acho que podem ser coisas que vocês querem ver, tá bom? O canal tá passando por uma fase de testes, tá, quem viu aquele meu vídeo lá de desabafo deve tá percebendo que eu tô tentando trazer algumas coisas novas mais fáceis de serem feitas e que agradem a maioria, então, por favor, mais uma vez eu peço que vocês me deem um feedback, ok? É muito, muito, muito importante eu receber esse retorno de vocês, tá certo? Então é nóis. É, se possível, por favor, se você gostou bastante do vídeo, dá o seu like aí, não entre só pra ficar vendo, não interagir com o vídeo, isso não me ajuda, eu quero muito que vocês me ajudem, tá? Comente aí também, favoritem, compartilhem, mostrem pra galera que vocês sabem que curte Metal Gear, mostrem pra galera que vocês sabem que pode ter dúvidas sobre esse assunto, mostrem que mais vídeos desse tipo vão aparecer aqui no canal, é só isso que eu tenho que pedir pra vocês, então, por favor, por favor mesmo, me ajudem, tá certinho? Então, beleza, agora eu vou indo, mas eu volto porque as teorias continuam e existem muito mais aqui sobre Metal Gear e sobre várias e várias séries, demorou? Então, um grande abraço a todos vocês e fui!